Não está ainda com arranjo nenhum, está só o grosso, feito disso, o nordestino mesmo, né? Mas eu vou louvar assim mesmo, eu gravei ele até mais baixo, que me pediram para eu gravar mais baixo, que eu só canto gritando, né irmã? Só sei gritar, mas ficou tão ruim embaixo a igreja, mas eu vou tentar louvar ao seu com este rindo, e coloca aí meu filho, eu creio que é o 5 do primeiro CD que eu mandei, vai colocar aí. Aleluia, glória a Deus, e vocês fiquem olhando. Aleluia, Jesus está aqui? Aleluia! Reina Bucudonuso fez uma estátua de ouro, levantou-a no seu campo, e mostrou para todo o povo, e chamou-lhe seus arautos, em voz alta sem falar, que é o som das trombetas, todos tinham que adorar. Convidamos os prefeitos, magistrados, presidentes, conselheiros e juízes, oficiais e diligentes, para quem viessem ver, e não vem obedecer, e a estátua a adorar. Tome agora as trombetas, que foram folhas e gaitas, todo o povo se ajoelha, diante daquela estátua, mas vem no meio do povo, de quem ficaram presos, de esqueceram de almoço de Deus, e não há imagem de ouro, por não dizer ao rei, que o rei os ameaçou, e jogarem na jornalha, que seus dedos preparou, aquecida cem meses, não tinha ninguém que me viessem, se fossem jogando lá. Mas vem a frente do tempero, de formália, nem de mal vermelho, mudar vir a passarela, pra passar pelo, é a minha camiseta, a frente do rio. Só a minha empresa, a minha bebeleiro, foram amarrados, e quando o rei falou no fogo, foi lançado, mas não esperava o rei, que estava por mim. E assim lançaram, cheijando e vendo naquele fogo, esperaram o sonho, querido de um oço, mas não foi o que aconteceu. Estavam os três, passeando no meio do fogo, caminhando e começando com o outro, e o quarto momento restava o fogo. Mas o que é isso que eu me sorriu? Eu joguei três jovens, tem quatro adentro, será que a minha vida, que é boa, que é só, que nem gostei, não foi o que aconteceu. E o quarto homem é diferente, meus cabelos brancos, seus pés reluantes, eu já me escorri, e já sei quem é, é o Deus dos crentes. Deus não vai tirar você da jornalha, ele vai entrar e passear com você, e o mundo vai ver que você tem louco, pode acontecer. E quando eles verem o que aconteceu, se o ligamento que você recebeu, vai ficar espantado, vai virado em algo de luz, só o Senhor é Deus, 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 e a senhora é fíria, e a mãe, pra mim, pra mim, e a nossa festa lá. Aleluia! Aleluia! Só ele é! Só ele pode, só ele faz. É por isso que estamos aqui. Aleluia! Aleluia! Me pedir pra que eu louvasse, eu sou Deus, e vou cumprir com as minhas promessas. Vou proceder. Aleluia! Faixa 11! E a igreja, como sabe, as irmãs, vamos louvar juntos. Eu estava falando que eu saí de casa enferma, desde manhã, muita dor de cabeça, enxaqueca, aquelas enxaquecas que vêm, né? Só a misericórdia de Deus, mas eu já estou bem melhor, porque aqui eu sou pronto. Aleluia! Eu louvo a Deus, porque Ele teve cuidado nesta vida. Amém! Seja o nome de Jesus. Exaltado. Glória a Deus! 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 Amém.